Nunca vou me arrepender de amar você. Amar você não foi uma escolha, pois quando eu vi eu já te amava. Amar você meu amor foi projeto de Deus e eu acredito que papai do céu em sua infinita bondade nos uniu porque já estávamos predestinados a viver a felicidade de completar um ao outro em amor, ternura, carinho e paixão também. Por isso te amar é tão bom, traz uma paz no coração, uma tranquilidade tamanha. É tão bom te amar. Ser amado por você me faz um bem danado meu bem. Por isso eu não me arrependo em nenhum momento de ser chamado de seu eterno namorado. Eu sou todo seu meu amor. Eu sou completamente apaixonado por você. E esta mensagem é uma pequena prova do tamanho do meu amor. Pois você tornou a minha vida muito melhor, muito mais que especial. Agora que esse amor chegou e nos conquistou, eu quero te dizer que na minha vida todinha eu esperava amar você infinitamente mais ainda. Por isso todos os dias meu bem, eu me pego planejando uma forma, uma maneira de te escrever um poema, sei lá, uma forma de te chamar a atenção, mesmo sabendo que palavras não chegam nem a metade do que eu quero dizer a você. Porque o tamanho do meu amor por você, ah, é imensurável. E como vamos medir esse amor, não é? É impossível meu bem. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vou me arrepender de te amar. Esse nosso amor nasceu pra ficar. Nasceu para ser exemplo. É um amor abençoado. É um amor, sabe, que não tem... Não tem base, nem quantia. É imensurável. Aqui não cabe, sabe? No peito. Mas o tamanho desse amor que transborda. Ele acaba se espalhando, meu bem. Ele acaba se espalhando, meu bem. E se concretizando. Eu sou louco por você desde o dia em que te vi pela primeira vez. Meu coração parecia já saber que você era a mulher certa pra mim. A única mulher capaz de me fazer feliz assim, de um jeito único, verdadeiro. O tamanho do meu amor por você não se define por números e sim por atos. O que estiver ao meu alcance, meu amor, eu farei. Farei tudo para te ver feliz. E pra isso eu sou capaz de qualquer coisa, porque ao te escolher, eu me encontrei. O meu coração sabia que era você. E você faz a minha vida ter, sabe, um sentido muito maior. Faz o meu coração ser completo e... Se existe algo no mundo mais bonito que isso, meu bem, eu confesso que eu não sei, eu desconheço. Sou perdidamente apaixonado por você e tudo que faço nessa vida é pelo nosso amor. Pois, no seu coração, que é o lugar onde eu quero habitar, ficar e permanecer para sempre. Por isso, eu quero cuidar desse seu coração lindo, meu amor, minha princesa. Pois, nesse seu coração, que é incrível, é sério. Viver juntinho de você, esse seu coração me faz feliz. Eu adoro a sua companhia. Eu amo estar ao seu lado. Quando estamos juntos, meu amor, parece que só existe nós dois no mundo. Não é mesmo? Não é mesmo? Sinceramente, eu nem me importaria se fosse realmente assim. Pois sinto que você tem tudo o que eu preciso. O meu amor por você é único, um sentimento que não se encontra em qualquer lugar. Por isso, eu não me arrependo jamais de te amar. Eu sei que o nosso amor é propósito de Deus, meu bem. E é bom demais poder te amar e espero que esse nosso sentimento contagie as nações. Quero ser eternamente o homem que te faz feliz. Quando estou com você, eu me desligo do mundo e nem imagino o universo só nosso. Pois, nós dois não caberíamos somente nesse universo com o tamanho amor que sentimos um pelo outro. E não há mistério nisso, meu bem. Meu coração é só seu. Eu vou tatuar seu nome com o meu sangue dentro do meu coração porque você já corre aqui em minhas veias. E me faz acreditar que realmente encontrei um lugarzinho no mundo onde tudo é mais bonito. Vou te dar tudo, meu bem, o que for preciso para que a nossa relação sempre floresça todos os dias. A cada momento, eu quero viver ao seu lado. Acordar e ter você em meus braços. Ter seu sorriso iluminando o meu dia. Pois, o meu coração é só seu e quero que o seu coração seja só meu, minha vida. Eu te pertenço e você me pertence. E isso é a coisa mais gostosa do mundo. Me sinto livre para te amar completamente. E quero construir todos os dias esta linda vida ao seu lado. Crescer com você e dar tudo de mim por nosso amor. Ah, meu bem, se eu pudesse desejar uma coisa neste momento, seria nunca mais sair de pertinho de você. Pois eu te amo muito e sempre vou te amar por toda a vida. Esta é a minha declaração de amor, do fundo do meu coração, especialmente para você que é a mulher da minha vida. Obrigado, meu bem, por existir e ser a mulher mais importante do mundo para mim. Amar você é o que me dá asas para voar e motivos para te entregar todos os dias o meu coração. Te amo vida, te amo muito. Confira sua inscrição em nosso canal. Deixe o seu joinha e abra o seu lindo coração nos comentários. Um beijo gostoso do seu poeta, mineirinho apaixonado. Te amo muito, amor. Te amo muito, amor.